O que existe no universo eu criei 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 O dia que atende quando vem me adorar Sobre a tesoura, eu quero mais um pouco do coração E não quero cantar, toda a dor é a verão, a minha alça Sobre a tesoura do céu, minha terra Sou soberana, meu amor, meu perigo, minha terra O dia que atende quando vem me adorar E me envio pra mim o teu amor Eu sou soberana, meu amor, meu perigo, minha terra Sou soberana, meu amor, meu amor E aí deixa eu te morrer no ar Eu confiei que você é o meu e também Eu sou uma primeira, seu nome é o homem E aí deixa eu te morrer no mar E nunca me esqueça, sou soberana, minha terra Onde você pensar, já com medo do mundo E me esqueça, nem me adorar em todo mundo E não me adorar, minha terra E aí deixa eu te morrer no ar 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 Eu tenho que ir no chão E eu não tenho que ir no chão Eu não posso te amar E me amei, eu estou te dando uma palma Eu tenho que ir no mar Eu tenho que ir no mar E o perigo e o perigo não vou passar Eu vou te amar Ela é a minha história toda Eu tenho que ir no chão 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 Se o inimigo não for para a tua vida, já venha a ver que eu saia, vou nadar. Quanta vez que você dá a glória, monte em mim, eu só te recomendo. Sou teu amigo, eu sou teu, eu sou teu amor. Sou teu amigo, eu sou teu, eu sou teu amor. Eu sou teu, eu sou teu amor.